Tenho sinais Me confundo e dá cabeça Os pés, mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria qualquer presença Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando falha, acho feio No outro plano te devoraria Tal Caetano a Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que estás criou pensando em você Feito a vida, ela já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Não, não Teu sinais me confundo e dá cabeça Na cabeça, aos pés, mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria qualquer presença Mas pouco te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio E outro plano te devoraria E outro plano te devoraria Tal Caetano a Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Feito a vida, ela já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar, esperar, devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar, devorar você